Casais em One Piece, tá aí uma questão um pouco interessante né, que não é muito falada, mas que é algo muito debatido pelos fãs. Enquanto uns apanham muito essa ideia, outros já não acham ela tão legal. E véi, isso é uma questão muito interessante porque ela realmente divide os fãs. Muitos fãs acham que isso é muito importante para o desenvolvimento da história. Já outros acham que isso só vai atrapalhar toda a questão da aventura do Luffy. Enfim, vai tirar o foco principal da história, que é sobre o Luffy e a sua jornada de achar One Piece. E é claro, essa questão divide tantos fãs porque é uma questão um pouco complicada. Particularmente, já vi muitas histórias boas que tiveram romances envolvidos e também já vi muitas histórias boas que não tiveram nem um pouco disso na história. Mas que ainda assim conseguiu ter uma boa conclusão de todo o enredo. Será que iremos ver casais sendo desenvolvidos? Rapaz, eu vou logo dar a minha opinião e eu acho que não. Eu sei, eu sei que isso pode parecer até um pouco complicado. Mas aqui eu vou trazer os principais motivos para provar para você que casais de One Piece é algo que nunca vai acontecer. E que não vai ter nada disso durante a história. E por mais que hajam muitos fãs querendo ver, sei lá, o Luffy com a Nami, o Luffy com a boa Hancock, o Zoro com a Nami. O Sanji com todo mundo de One Piece, sei lá, enfim. Muita gente quer ver casais sendo formados, mas eu realmente acho que isso não vai acontecer. E o motivo disso é muito óbvio. O foco de One Piece é completamente na aventura, nas lutas, na história que é desenvolvida em torno dos personagens. Em nenhum momento a gente vê, sei lá, uma história sobre casais em One Piece. Acho que no máximo que a gente teve foi a história lá do Pink do Arco de Dressrosa. Mas fora isso, não temos nada. Até mesmo quando foi apresentada a história do Gold Roger que vemos lá. Ele com a sua esposa, que é a mãe do Ace. Não tivemos nenhum desenvolvimento acerca disso. E também durante todo o enredo de One Piece, nós não vemos casais juntos fazendo algo de importante, por exemplo. O Oda, que é o criador de One Piece, nunca dá ênfase nisso. Inclusive, ele mesmo já falou, sim, o criador de One Piece, Eichiro Oda, já falou sobre isso abertamente. E ele disse que não vai focar em romances durante a obra. Então, se o cara que criou One Piece, que escreve One Piece, falou que não vai focar em romances, de fato, não vai ter. Eu acho que o que pode acontecer é justamente aquilo que aconteceu no anime de Naruto. Durante toda a história de Naruto lá, desde o clássico, a gente já vê muitos personagens tendo, literalmente, sentimentos por outro personagem. Por exemplo, desde o início a gente vê a Hinata gostando do Naruto. Mas durante toda a história de Naruto e Naruto Shippuden, nós não vemos esse casal se formando. Mesmo depois da Hinata, literalmente, tendo se sacrificado para salvar o Naruto, o Naruto e ela não ficaram juntos. O romance, de fato, só foi acontecer depois da história de Naruto Shippuden. Que é lá quando vemos o filme do Naruto The Last, onde tem um desenvolvimento acerca do Naruto junto com a Hinata. E isso aconteceu justamente porque durante a história da obra, não era para ter uma ênfase nisso. E o Kishimoto, que é o criador de Naruto, literalmente não deu o foco nisso. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com One Piece. Pode até ser que vão ter casais futuramente na obra. Mas isso vai acontecer provavelmente lá no final. Não vai ter nenhum desenvolvimento durante a história principal de One Piece. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas também falando sobre. Ah, que o Luffy vai ficar com a Nami, o Sanji vai ficar com a Nami, enfim. Os fãs tentam formar muitos casais dentro do bando Shepard de Palha. Mas para essas pessoas também tem uma triste notícia. O próprio Tiro Oda, como eu já falei, o criador de One Piece, já afirmou que não vai ter romance entre o Shepard de Palha. Então você já pode excluir toda essa história de que, sei lá, o Sanji vai ficar com a Nami ou o Luffy vai ficar com a Nami. Isso não vai acontecer. É bem provável que no fim da história, o Luffy acabe ficando com a boa Hancock. Que é algo que já vem sendo construído com o tempo nesse sentimento que a boa Hancock tem pelo Luffy. Já faz um bom tempo, acho que desde o arco de Marineford ou antes disso, né? Na verdade é antes, é desde o arco de Amazon Lily. E até os dias de hoje ela gosta dele. Então acho que é a mesma coisa da Hinata com o Naruto. A Hinata gosta do Naruto desde o início do anime. E só no final ela foi ficar com ele. Então acho que a mesma coisa vai acontecer com o Luffy e a boa Hancock. Outro casal muito absurdo que eu também já vi os fãs formarem é o Zoro com a Robin. Galera, isso cai na mesma fala do Oda. Não vai ter romance entre os chapéus de Palet, então bem provavelmente o Zoro vai acabar ficando com, sei lá, a filha do Oden. Como a própria história já mostrou isso de forma implícita naquela cena lá. E outra questão sobre esse quesito de ter romance durante a história de One Piece. É que ter essa ênfase em casais dentro da história só iria atrapalhar o foco principal de tudo. O Oda mal consegue ter tempo para desenvolver a história principal. Desde o início até agora. Ele só está focando naquilo que importa. E One Piece já passou de mais de 1.100 episódios. Então você já pode imaginar o que aconteceria se ele colocasse coisas como romance para ser desenvolvido durante o enredo. Só iria alongar ainda mais ao que já está gigantesco. O One Piece já passou de mais de 1.100 capítulos. E provavelmente já vai chegar lá para os 1.500 para fechar a história de One Piece. Então realmente, foco em romance seria um grande atrapalho para a história de One Piece. Uma saída que eles podem ter para desenvolver isso é literalmente fazer como o Naruto fez. Mais uma vez, trazendo o Naruto como exemplo. Era literalmente fazer um filme só sobre isso para dar esse foco, dar essa ênfase e desenvolver de fato a história desses romances. Mas é isso. Agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você é do grupo que apoia o romance durante a história de One Piece? Ou você é que nem eu e não gosta disso? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve, ative o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma novidade. E claro, se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso a diversos benefícios. Então não perde tempo, se torne membro. E eu estou te esperando lá no grupo. E agora eu vou agradecer a todos os membros do canal. E os membros do canal são Adrian Gomes, Leandro Covri, Everton e RJ Dragon. Muito obrigado a todos.